Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. É, mas um bom time de futebol também precisa de um campo adequado, bem estruturado para jogar. No entanto, mesmo com o campeonato matogrossense de futebol prestes a começar, os clubes da Grande Cuiabá estão perdidos porque não sabem onde vão jogar. Dos 15 times inscritos no campeonato, 4 são da Grande Cuiabá. E vários jogos estão previstos para acontecer na capital. Até o ano passado, as disputas aconteciam no estádio José Frageli, conhecido como Verdão. Mas como ele vai receber alguns jogos da Copa de 2014, já está fechado para reforma. Outra opção seria o estádio Presidente Dutra, o Dutrinha. Depois de quase dois anos interditado por não atender às exigências mínimas de segurança, ele foi reaberto em 2007. Mas como tem mais de 50 anos de existência e capacidade para apenas 7 mil pessoas, ele corre o risco de ser interditado mais uma vez. Como se realmente for confirmada a não utilização do estádio Presidente Dutra, principalmente na primeira fase, vamos reunir com os clubes interessados e vamos decidir o que vamos fazer. Qualquer decisão aqui será feita de acordo com os quatro clubes que representam o Cuiabá na competição. Uma das opções para a realização dos jogos está no sul do estado. O estádio Engenheiro Lutero Lopes, conhecido como Caldeirão, fica em Rondonópolis e tem capacidade para 18 mil pessoas. Do outro lado de Mato Grosso, os torcedores podem acompanhar os jogos pelo Gigante do Norte, que faz jus ao nome, já que ele suporta a entrada de mais de 25 mil pessoas. No entanto, o local está em reforma e a previsão é que as obras terminem dentro de um ou dois meses. Existe a possibilidade deles acontecerem no interior? Para os torcedores do Misto, do Operário, do Palmeiras do Porto e do Cuiabá, só resta agora torcer para que os dirigentes encontrem uma solução para que os jogos não terminem em campinhos como este.